Na melhor localização do litoral norte do Rio Grande do Sul, Avenida Poti, esquina com a Avenida Paraguaçu, onde antigamente era a nossa famosa padaria São João, junto ao Supernacional, junto a todos os benefícios da cidade, hoje eu quero te apresentar o edifício João Alves Diniz. São 45 apartamentos de altíssimo padrão, 4 lojas no térreo com pé direito duplo, com possibilidade de ser unificada, apartamento de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem, vista para o mar e para a serra, definida já, apartamento de 2 suítes com lavabo, 2 elevadores de alta performance, salão de festa gourmet, sistema de câmera de segurança, sistema de coletor de água da chuva, que gera um baixo custo condominal, hidrômetro individual de água e de gás, esquadrias e externas de PVC, sacada e dormitórios com vidro duplo, melhor desempenho termoacústico, ar condicionado, espera em todos os ambientes, edifício 100% revestido em plaquetas, metalizadas e ACM, pis e azulejos em porcelanato de altíssimo padrão, acabamento impecável, de obra diferenciada, todas as unidades já escriturada, individualizada, com possibilidade de receber financiamento bancário. Dá uma olhada gente, vale a pena conferir, esse é com certeza um dos melhores edifícios em alto padrão aqui na praia de Capão da Canoa. Aí então a gente está vendo imagens do salão de festa, do espaço gourmet aqui do edifício. Gente, temos três lindos apartamentos finamente decorados aqui nesse edifício. Eu quero te mostrar uma palinha, um pouquinho de cada um deles e te convidar a no final do vídeo você clicar na nossa estreia pra ver detalhadamente cada apartamento. Então nós temos o primeiro, que é o apartamento 702, com dois dormitórios. Gente, ficou muito lindo esse apartamento, dá uma olhada aí. Olha essas belas imagens, isso aí com certeza dá um quadro na parede, olha que vista. Além disso temos imagens pro mar. Finalizo então gente, com algumas imagens aqui do apartamento 703, mobiliado, decorado, com duas suítes. Gente, aguardo vocês então, clica na direita, sua estreia aqui pra gente olhar definidamente todos os detalhes do apartamento amanhã, nesse mesmo horário. Gente, muito obrigado por assistir até aqui, que Deus pode estar te abençoando. Até mais e tchau.